Para conseguir uma grana, mas esse maluco exagerou e vai participar de uma estranha caçada, onde ele é a caça. Se superviver por 24 horas, terá seus 50 mil dólares. Oh, peste! Nesta sexta, essa loucura vai agitar a sessão da tarde. Todo ser humano nasce livre, mas todo brasileiro já nasce devendo mais de 1.200 dólares. Esse é o custo da dívida externa dividida pela população do Brasil. Aproveitamos o mês da independência para lembrar que a dependência dos bancos internacionais e do FMI faz com que cada brasileiro nasça um pouco menos livre. PSB. A maior dívida do Brasil é com o seu povo. Promoção Bom Preço, 500 mil pontos, Bom Clube. Para participar é fácil. A cada 50 reais em compras no Bom Preço e Hiper Bom Preço, você troca por um cupom e concorre a 20 prêmios de 500 mil pontos, Bom Clube. Que você pode trocar por passagens e assinaturas de revista pelo cupom Bom Clube, que dá direito à compra de produtos no Hiper Bom Preço, como televisão, computador, CDs e muito mais. Promoção Bom Preço, 500 mil pontos, Bom Clube. Você ganha e escolhe o que levar. Golden Park, o maior parque móvel do Brasil. Estreia sexta-feira, dia 5, na Avenida Washington Soares, em frente ao Hiper Mecafio. No Pintar, a montanha-ruta que gira 360 graus. Kamikaze, Jumper, Happy Mountain, Tapento Volante, Polvo, Jumbo, Trim Fantasma, Roda Panorâmica e Juntos Outros. Golden Park, tem a diversão certa para a sua turma. De terça a domingo, das 16h às 22h, Golden Park, estreia sexta-feira, dia 5, na Avenida Washington Soares, em frente ao Hiper Mecafio. A gente se encontra lá. O Diário do Nordeste tem um presente divino para você neste domingo 7 de setembro. Coleção Bíblia Sagrada. A Bíblia em fascículos, ricamente ilustrados, sempre acompanhados de um CD com as mais belas passagens da Bíblia, na emocionante voz de Cid Moreira. O primeiro fascículo e o primeiro CD são inteiramente grátis. Repetindo, fascículo e CD inteiramente grátis. Eu lhe mostrarei o caminho por onde você deve seguir. Não perca a partir de domingo junto com o seu Diário do Nordeste. Olha aí, pessoal. Setembro é mês de conferência do meio ambiente na escola, hein? A proposta dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação é... Vamos cuidar do Brasil juntos. Reúna a turma na escola para debater sobre como vamos cuidar dos seres vivos, da água, dos alimentos, da escola, da comunidade. Em novembro, estudantes de todo o país estarão em Brasília apresentando suas propostas para um Brasil bem melhor. A sua participação é muito importante. Com o São Cabelo tem mais pra você. A gente comprou milhares de produtos. Só para trazer ofertas inacreditáveis, tem 10 meses sem juros pra você. Venha conferir. Rádio gravador AMFNCD, 10 iguais de R$19,90 sem juros. Bicicleta infantil masculina ou feminina monarque, 10 iguais de R$13,90 sem juros. Lavadora Brastepa Eletrônica, 10 iguais de R$99,90 sem juros. A gente tem muito mais pra você pagar muito menos. Rabelo, preço baixo de metade. Durante muito tempo se falou em aumentar o bolo para depois dividir. Mas a maior parte desse bolo vai para os bancos internacionais e o FMI. Sobra só um pouquinho para melhorar a vida dos brasileiros. Neste mês, estamos comemorando os 181 anos da independência do Brasil. Mas quando vamos comemorar o fim da dependência do Brasil? PSB, a maior dívida do Brasil é com o seu povo. Hoje, em linha direta, a história da jovem turista irlandesa que realizou o sonho de conhecer o Brasil, mas acabou perdendo a vida no nosso país. E ainda, o drama do homem que era casado e feliz. Mas foi traído pela ambição da própria esposa. Beatriz seria oferecido 20 mil reais pela morte de Edson Brás, o homem com quem ela estava casada há quase 20 anos e com quem teve três filhos. Hoje, depois de A Grande Família, linha direta. Gico? Gico, é você que está aí? Ah, Lola! Oi! Ah, é... é que eu estava fazendo a massagem antes. E aí E aí